Valeu, valeu rapaziada, é de fogo no Gudan Porque aqui quem tá na rima é o MC Kawan E você já tá ligado, que com fogo tu não brinca Vem com o MC Kawan, mas pode chamar de Coringa Se tenta bater de frente, não te explode na granada Essa rima sai na hora, no estúdio do DJ Pala Tá ligado, tamo junto, nosso bonde chegou chique Os amigos tá com seque, é de gole no whisky Porque o bagulho é sério, na moral tá pesadão Os moleque da quebrada, mocha, mocha, mocha vão Tá com cê de gelo de coco, na mistura um Red Bull E só pra molhar as palavras, o Scamroy é o Salu Mas que tal bagulho é sério, aqui só tem terrorista Demoro, fala que é nóis, valeu Baixada Santista, o Coringa tatuou na barriga original É o funk da Baixada, é São Paulo